Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Aline Fitness Air. E no vídeo de hoje a Lili vai mostrar para vocês como você pode estar clareando seus vídeos com um aplicativo chamado Power Direct. Esse aplicativo é muito bom para gente que é youtuber iniciante e não tem condições de ter aquelas luzes, né? Que fica lindo, luzes na frente, atrás, sabe? Que deixa o seu vídeo bem clarinho. Então, esse vídeo é para você que é youtuber iniciante assim como eu e adora uma novidade em aplicativos. Então, sem delongas, já se inscreve no meu canal, ative o sininho e já deixe seu like aí porque eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Bora lá aprender como que faz? Sem delongas, então vocês vão lá no Play Store e vão abaixar o Power Direct. É esse azulzinho aqui que eu vou abrir aqui. Se eu conseguir, eu vou deixar o link aí para vocês, tá bom? Mas se não, é só ir lá no Play Store e colocar lá Power Direct que você já vai baixar. E aí a gente vai aqui, apertar aqui no meio, criar o vídeo, né? A gente vai nesse que está deitadinho aqui, ó, para a gente criar o nosso, colocar o nosso vídeo. Eu vou escolher aqui o vídeo da câmera e eu vou escolher um que tá curtinho. Se não, esse aqui é muito longo, peraí. Eu quero um curtinho, se não vai ficar um vídeo longo. Deixa eu voltar aqui. Novo projeto, aqui ok. Pegar aqui da cama, aqui esse aqui é curtinho. Aí, colocamos o vídeo lá, escolhemos o nosso vídeo na galeria. Vamos aqui, ele te dá o que é para você fazer, né? Para quem está mexendo novo. Aí a gente vai aqui nesse lapisinho aqui, o primeiro lapisinho. E aí, aqui vai abrir uma abinha. Você vai aqui no final, no duplicar, para a gente duplicar. Aqui eu vou, né? Duplicar o vídeo para você poder ver a diferença de um para o outro, tá bom? Então, agora eu vou editar. Então, a gente vai aqui no lapisinho novamente, abriu a aba, você vai vir aqui na parte de cima onde está escrito cores, tá bom? Quando você aperta as cores, primeiramente abre aqui, logo a primeira, que vai ser esse monte de filtro aqui, ó, que você vai poder estar utilizando, tá? Eu, particularmente, não uso o filtro. Eu gosto de eu mesmo clarear as fotos. Então, a gente vai aqui na onde tem o branco, né? Para a gente poder estar branqueando as nossas fotos. A gente vai usar aqui na temperatura de cor. Eu gosto de usar dois tons abaixo. Então, eu vou colocar aqui no 48. Peraí. Aqui, 48. E a tonalidade, eu gosto de deixar dois tons acima. Estava no 50, eu vou deixar no 42. Então, esse aqui é onde está o WB, tá bom? Saturação do branco. Agora, a gente vai aqui na bolinha do meio, onde está esses três risquinhos. Onde tem o brilho, eu vou deixar no 52. Vamos ver se como é que vai ficar 52. E no contraste, eu vou ver no 10 como é que fica. Aí, e aqui, gente, na saturação, eu vou deixar no 106. Esse daqui da saturação, vocês têm que tomar cuidado, senão vocês ficam com a pele laranja. Vou dar um aqui, mudar um pouquinho mais para não ficar tão branco, né? Vou deixar no 34 o brilho, contraste 10. E aqui, na saturação, eu vou deixar 106. Aí, tá bom. Agora, a gente vai ver como que ficou o vídeo, tá? Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, Aline Pique em casa. Opa! Agora, vamos ver o outro. Olha como fica, olha a diferença. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Agora, eu vou voltar aqui no clarinho. Olha só como mudou, tá vendo? Esse Power Direct é tudo de bom na vida de um YouTuber iniciante. Então, agora, eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Tem salvar projeto, produzir projeto. Você vai colocar no produzir o projeto, tá bom? E aí, você vai vir aqui no primeiro, ó. Salvar na galeria. E vai colocar em produção. Agora, a gente vai esperar ele salvar o nosso vídeo, tá bom? Tem a opção de já ir direto pro Facebook, já ir direto pro YouTuber. Mas, eu gosto de salvar na galeria primeiro. Tá quase finalizando. Aí, ó. Quando der assim, concluído, é só você apertar no OK. Apertando OK, já está salvo o seu vídeo. Vou ir lá na minha galeria pra vocês verem agora. Ó. Então, vamos lá. Ó. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Esse é o primeiro que a gente editou. Espero que estejam. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, Aline. E agora, o outro. Olha como fica escuro, gente. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Tá vendo como ele é bom? Espero que estejam. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. É bom ou não é, gente? Ó. Claro. Escuro. Claro. Escuro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa diquinha da Lili de como editar o seu vídeo e deixar ele bem clarinho, né? Às vezes, a gente está gravando à noite, né? A gente não tem aquelas luzes top, né? Que a gente, né? Pra quem ainda não tem condições, vale muito a pena usar esse aplicativo, tá bom? Então, um beijo. Já se inscrevam aí no canal, já deixe seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma dica aqui da Lili, tá bom? Próximo vídeo eu vou ensinar a vocês a como fazer a capa do seu canal, tá bom? Tamanho de capa, tudo bonitinho, tá? Da capa dos seus vídeos. Então, enche esse vídeo de like aí pra Lili dar o próximo vídeo que vai ser como eu faço a capa dos meus vídeos, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Bye!